Olá, olá! Eu sou o Rodrigo Santos, escritor, e eu tô super feliz de encontrar você aqui no canal mais uma vez pra mais um vídeo, pra mais um bate-papo. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o processo de escrita, mais especificamente sobre as inspirações pra escrever. Esse vídeo vai ser muito importante pra mim, porque pra te falar a verdade, eu tô empacado numa história. Bora lá? Então, como eu tava te falando, eu tô empacado em uma história, mas na verdade não é por falta de inspiração. Eu tô empacado porque eu não estou conseguindo tempo pra escrever. E aí já vem a primeira dica pra você, mas pra mim também. Eu preciso seguir ela ao pé da letra. A dica é, a gente precisa separar um horário pra escrever. Se a gente não separa um horário, se a gente deixa a nossa escrita misturada com as coisas do dia a dia, a tendência é que a gente não consiga escrever. E aí, essa dica na verdade é até um pouco simples de colocar em prática, e aí vem um puxão de orelha pra mim, que não tô seguindo ela. A gente não precisa escrever muito por dia. A ideia é a constância. Acompanha comigo. Rodrigo, se você escrever duas páginas por dia, em um mês você vai chegar a 60 páginas. Em dois meses, 120 páginas. Esse já é o tamanho do livro Anisejar e a Pedra do Trovão, também o tamanho do segundo livro de Anisejar. Ou seja, com bastante dedicação, com foco, a gente consegue escrever um livro em dois meses. E aí você vai me dizer, mas Rodrigo, você escreve um livro em dois meses? Então, não, porque eu ainda não consegui colocar em prática essa ideia de escrever duas páginas por dia. Mas, fica o puxão de orelha pra mim e pra você. Vamos marcar um horário e começar a escrever todo dia? A segunda dica, na verdade, não é uma dica. Eu quero te contar como é que eu faço pra poder não ficar empacado com a história. Pois é, talvez você já tenha passado por isso. Sabe, a ideia ser igual o pernilongo? Quando você tá andando na rua, você tá de boa, passeando por aí, vem aquela ideia maravilhosa. Quando você senta pra escrever, a ideia parece que desaparece. Por que eu falei que é igual o pernilongo? Porque você tá lá dormindo, tranquilo, e aí o pernilongo começa a buzinar na sua orelha. E aí você acorda, acende a luz e o pernilongo desaparece. A ideia parece que faz exatamente a mesma coisa. Mas isso acontece muitas vezes porque a gente não programou bem a história. Como que eu faço com as minhas histórias? Eu primeiro sento e penso no esqueleto da história. O caminho por onde ela vai seguir. O primeiro passo é a ideia da história que eu quero contar. Depois eu pego e começo a separar essa ideia, colocar um pouquinho mais de corpo nela. Por fim, eu coloco uma ideia ou o caminho de cada capítulo. Geralmente, uma frase, no máximo um parágrafo, pra cada capítulo, dizendo o que vai acontecer nele. E aí, eu não travo enquanto eu tô escrevendo, porque eu sei pra onde a história vai. Se você não escreve ainda, você vai descobrir que isso é muito útil, porque parece que os personagens têm vida própria. Você planeja a história, mas quando você tá escrevendo, eles cismam em fazer outra coisa. É bem bacana você saber pra onde a história vai, mas não tá engessado, pra esses momentos de criatividade poderem fluir melhor. Terceira dica de inspiração. Isso eu faço bastante, e eu vivo brincando com isso. Eu vivo observando as situações ao meu redor. Tudo que acontece à minha volta pode virar uma parte da história. Tudo pode virar inspiração pra escrever. Por exemplo, a gente gravando esse vídeo e eu falando essa história do pernilongo. Talvez me desse a ideia de escrever a história de uma pessoa que não consegue dormir por causa de um pernilongo chato. O que eu faço quando eu tenho essas ideias malucas? Eu anoto elas. Eu tenho um bloco de notas em que eu coloco todas essas ideias, vou deixando elas lá guardadinhas, pra ou virarem novas histórias, ou pra eu usar na história que eu estou escrevendo. Eu tô na cabeça, nesse momento, com duas histórias que eu quero escrever. Uma delas se passa aqui na minha cidade, Suzane, eu já comecei ela. Ela é a ideia de um diário de uma pessoa que veio pra cá, e ela vai encontrar uma criatura mística aqui no meio da cidade, uma coisa meio assim. Eu comecei a escrever, mas preciso me dedicar um pouquinho mais a essa história. Na verdade, eu comecei a escrever aquele esqueleto que eu te falei. Eu tô colocando as ideias na ordem pra depois não travar. A outra história que eu também tô trabalhando nela, eu acabei de terminar o livro Anisejar e a Luz de Anjum. O livro tá passando já pela fase de... Já passou pela fase de revisão, aliás, desculpa. E ele tá sendo desenhado. Em breve eu vou mostrar a capa pra vocês. Então eu tô trabalhando nessas duas histórias. Eu acho que quando a gente trabalha em mais de uma história ao mesmo tempo, é preciso ter muito cuidado pra gente não misturar os personagens. Pra isso, vem mais uma dica pra gente escrever, pra gente ter inspiração. Eu anoto características dos personagens. Por exemplo, o que faz de Anisejara o Anisejara? Anisejara, ele teve uma história difícil com o pai dele. Ele acha que precisa provar que ele é melhor o tempo todo. E mais do que isso, ele realmente acredita que ele é melhor do que os outros. Então ele tem esse trauma de precisar se provar pro pai, mas ao mesmo tempo ele acredita que ninguém está à altura dele pra ajudar. Então, esse tipo de coisa fica anotadinha pra quando eu vou escrever. E eu não misturar as histórias. E eu agir de forma que tenha a ver com a personalidade do meu personagem. Porque é muito estranho, né? Às vezes você tá lendo um livro e você tem um personagem que é extremamente altruísta. E aí, de repente, ele age de uma maneira que não condiz. É claro que os personagens mais interessantes têm várias camadas. Mas isso precisa ser explicado na história. Precisa fazer sentido essas mudanças, né? Do posicionamento dele, do caráter. E aí, e você? Me conta. Como é que você se inspira pras suas histórias? De onde você tira as suas ideias? E como você se organiza pra escrever? E pra você que não escreve por medo, essa talvez seja a dica final desse vídeo. Pra escrever, pra se inspirar, não tenha medo. Escreva suas histórias e, mais do que isso, mostre elas para os outros. Muitas vezes, muita gente que escreveu muito bem guarda as histórias na gaveta porque fica com medo do que os outros vão dizer. E eu também morro de medo de mostrar as minhas histórias. Eu morro de medo de gravar esses vídeos porque a gente nunca sabe como as pessoas vão reagir. Mas é parte do jogo, né? Se a minha história ficar guardada, se ninguém ler, ela não vai ganhar vida. Ela precisa de um leitor. Então, a minha última dica pra você é Mostre sua história, tenha coragem, manda ela. Se quiser mandar pra mim também, vai ser um prazer ler. É isso aí. Eu espero que você fique muito inspirado pra escrever. Eu quero mesmo saber quais são as suas inspirações. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau.